Olá, bom dia, meu nome é Adriano e hoje vou apresentar o Rádio Paterne Table Conform. Esse exemplo, ele junta em uma só tela a grid e o formulário form de um cadastro. Aqui no Rádio Paterne, nós temos a análise, ela é composta por quatro tabelas. Essas quatro tabelas, elas são relacionadas entre si e a gente criou um relacionamento entre a tabela A e a tabela C, seria esse link aqui novo, que não é padrão, e criamos esse outro link da tabela A com a tabela D. Então tem dois links, nisso gerou aqui o campo Rádio Fischer A, e aqui na tabela D ele também criou uma nova coluna, que está aqui ó, Fischer A, certo? Então, essas tabelas aqui no Rádio Paterne, são tabelas que serão utilizadas para fazer a conversão, ou replace das informações que tem na sua tabela. Então, são metatabelas de dados que são utilizadas para gerar o teu projeto. Então, seria, digamos, uma instrução de relacionamento que daí faz a troca, um replace desses nomes que tem dentro dessas tabelas para criar os wizards, né, de criação de CRUD. CRUD, quem não sabe, é o processo de você ter uma grid de table com a relação dos registros e outra tela, a parte do formulário. Nesse exemplo, a gente está juntando o formulário e a grid numa só janela, usando a técnica de planes. A técnica de planes é de camadas, para você ter numa só folha o grid, na outra folha da mesma janela os campos, e assim você poder alternar rapidamente, até a velocidade, usando planes é mais rápido que a abertura de duas janelas. Digamos assim, o padrão que o pessoal desenvolve é ter a janela form separada, chamando a janela table e table, chamando form, e assim por diante. Então, esse procedimento aqui de relação, criamos esse vínculo, e agora vamos utilizar. Note que essas tabelas aqui, elas não estão com connection, né, não tem nenhum connection, né, porque elas vão obedecer o connection do teu projeto, tá, então não foi colocado nenhum connection, tá, beleza? Aqui, vamos para a janela table form, tá, é, rádio Fischer A, vamos dar dois cliques. Nessa janela, né, nós temos a camada 1, tá, que é o grid que eu estou falando, e os botões de incluir, alterar e excluir, aqui no topo da tela, tá. É, no caso aqui, na abertura da janela, botão direito, pode, nós temos o nome da janela até aqui, e esse pedaço de nome será feito um replace pelo nome da tua tabela quando você apontar para ela. Aqui temos as variáveis globais, né, no init global do projeto, e no init da abertura da janela tem uma procedura chamada ao abrir. Aqui, no al abrir, nós temos, em local para os ídolos, as funções, certo, e no al abrir, ele vai fazer o que? Ele vai capturar o nome da janela, vai jogar para essa variável, vai retornar o valor para essa janela falso, que ela ainda não foi fechada, e aqui vai pegar essa janela por indirection, mudar o plano para plano 1, tá, e aqui também estamos usando a técnica de indirection. Então, aqui é uma string, daí essa string é colocada aqui, e esse nome que ele captura é colocado aqui, nessa variável, e daí eu consigo utilizar indirection, tá. E aqui você pode colocar o seu código abaixo, tá, vamos lá, voltando aqui na tela, então, debaixo do botão incluir, vamos ver o que tem, botão direito, code, evento incluir, se verificar, tem aqui o evento incluir, vamos ver o que tem no botão, alterar, temos o evento editar, tá, aqui, evento editar, no botão excluir, tem o evento excluir, tá, então, notem que na janela, na camada 1, tá, temos apenas eventos, não tem programação além de uma linha nos objetos. Adriano, como que eu chego a ter esse número 1 aqui no canto, o número 2, o número 3? Você vai pressionar a tecla Page Down e Page Up, tá, então, igual no Word, para você mudar de páginas, tá, então, eu quero estar na página 0, então, vou dar Page Up, quero ir para a página 1, Page Down, quero ir para a página 2, Page Down, tá, então, isso são planos, é, quando você entra numa janela 1 em Dev, ela vem sempre no plano 0, quando você dá um Page Down, você está na camada 1, Adriano, eu posso mudar todos esses objetos aqui, laçar eles e mudar de camada, ó, botão direito, associar com o plano, e daí você clica no plano que você deseja, então, isso aqui é na camada 1, tá, ok, aqui em Window, nós temos planos, e temos editar planos, aqui eu posso pôr que aqui vai ser o Table Grid, aqui eu posso dizer que é o Form, e em vez de usar numeração, tipo plano 1, plano 2, eu posso usar esses nomes que eu colocar aqui, tá, beleza, beleza, então, na parte ali do Ao, ao abrir, eu poderia colocar aqui, é, Form, né, ele aceitaria, ou Table Grid, tá, beleza, então, aqui no caso, é plano 1 mesmo, é, dentro da Grid, o que nós temos? botão direito, aqui ele faz a verificação, né, se tem alguma linha no, na Grid, como não tem nada, é uma linha nova, então, os botões, alterar e excluir ficam inativos, só o incluir fica, é, ativo, né, então, alterar e excluir inativo, e incluir ativo, e incluir ativo, quando tem já registro, os três botões passam a estar ativos, tá, então, state, igual ativo, ao selecionar a linha, né, da, da Grid, ele vai ter, essa proceder, ao selecionar com um clique do mouse, vai executar essa função, quando eu der dois cliques, ele vai fazer essa função, e, em seguida, essa função, né, então, ele vai fazer, selecionar registro, e depois vai fazer, o ação editar, tá, então, é uma função, dentro de outra função, ele vai executar, primeiro as internas, e depois as externas, tá, então, aqui, ó, na ação, selecionar registro, então, ele faz o que? Eu pego a variável gnd, igual a zero, nx, é, 8 bytes, do tipo inteiro, table, info, x, y, o nome da table grid, esse nome aqui é o que vai ser colocado, lá na, na tela, e vai ser feito o replace, quero pegar a linha, que for clicada, pelo mouse, e ele vai retornar a linha, nessa variável, senão, vai retornar zero, então, se o nx, for maior que zero, e o table grid, maior que zero, e o table grid, com ter zero, você já tem, tem certeza, que o nx, né, a table grid, no nx, um, quero o valor do id, e aqui, ele pega o id, então, ele só vai fazer essa linha, se, realmente, tiver registro, se não tiver registro, ele não passa, ele não poderia fazer sem esse if, poderia, mas, só que vai dar gpf, vai dar exceptions, então, assim, eu evito o exception, ele só faz, se tiver valor, então, se vir em zero aqui, vai dar erro, né, então, tem que ser maior que zero, tá, é, e daí, essa variável, que ele capturou, vai pro result, sendo uma procedure com result, então, o, ação editar, vai pegar o id, que chegou, vai verificar se é maior que zero, e vai clicar no botão alterar, tá, então, ele vai fazer o evento, editar aqui, que a ação é alterar, então, eu criei uma variável ação, do tipo string, verifico se a table grid não é menos um ou zero, né, né, se não retorna, é, se for maior que zero, né, e o gnd for maior que zero, ele vai dar um reset, depois, ele vai fazer um hredsic, tá, pegando a tabela, o campo, pelo campo que eu encontrei, se for idêntico e verdadeiro, e vai mudar a janela para o plano 2, e vai fazer um file to screen, que é o nosso get set, tá, então, ele vai fazer o get do file e apontar para os campos da tela, né, então, ele vai alimentar os campos que tiver registros, no incluir, ele vai fazer o que, gnd igual a zero, ação é incluir, vai dar um reset no ponteiro, e vai mudar para o camada 2, e vai aqui, ó, uma coisa bacana, grfields.value igual a vazio, o que é isso? Em vez de eu pegar e limpar campo a campo, tipo, edt id igual a vazio, nome igual a vazio, é, rg igual a vazio, eu pego, faço um grupo, então, vamos lá ver como que eu fiz isso, ó, page down, aqui estamos com o campo, e aqui, ó, botão direito, vou em grupo, e, ó, grfields. Ah, mas no meu computador não tem isso aqui, você vem associar, a seleção, você vai marcar tudo o que você quer, e vai criar um novo grupo, e eu criei o grfields, né, que tem mil, né, eu coloquei um nome, e esse grupo passou a valer, tá, então, o grfields, ele é um grupo criado por nós, é, onde eu estou instruindo que, na hora de fazer o incluir, ele limpe todos os campos, então, reduz a quantidade de campos a você, é, escrever, né, vai fazer muito menos código na sua aplicação, porque você vai limpar todos ao mesmo tempo, né, então, todo o grupo será limpo, né, que bacana, é, então, é um, é uma forma de, é, acelerar o teu código, no fechar, ele vai dar um display na grid, vai mudar para o plano 1, e vai zerar as variáveis que foram utilizadas, né, então, esse botão é, esse aqui é o voltar, ó, code, evento fechar, evento fechar, né, então, aqui no gravar, botão direito, code, temos o evento gravar, então, o evento gravar, tá aqui o código, Adriano, eu posso ir direto, daqui, entrar no, no evento, você pode pressionar a tecla F2, ele entra no que tem dentro do botão, se eu clicar em cima do código, e der F2, ele entra dentro do código, aqui em cima tem um botão voltar, ó, se entra, tá, evento, né, no caso, aqui do gravar, certo, então, esses três botões você utiliza para isso, ou pode usar a tecla F2 que faz a mesma coisa, no gravar ele vai pegar tudo que tem na tela e alimentar os campos da tabela, né, então, o F2Screen foi usado ao abrir, é, ao clicar no incluir, e aqui no gravar ele vai fazer o processo inverso, em vez de F2Screen, é Screen2File, tá, ele vai verificar se a ação é incluir, se for, beleza, então ele vai entrar nesse pedaço de código, aqui, se você estiver usando sequência e não o ID automático, daí você vai criar uma função que vai pegar o nome da tabela e vai alimentar a sequência, tá, caso contrário, se você estiver usando numerador automático, daí você comenta essa linha, e vai fazer um HDD, se você quiser fazer uma mensagem, você vai fazer assim, ó, if igual a true, e aqui colocar um toaste display, daí gravou com sucesso, daí o tempo, que eu sei que aqui apareça isso, um tempo curto, né, no meio da tela, centralizado, e aqui, RGB, daí você vai colocar no vermelho 0, no verde 0, e no azul 255, então vai aparecer uma janela azul, é, a mesma coisa você pode fazer para a linha de baixo aqui do modify, tá, só coloca um if aqui, e aqui, e aqui um true, tá, beleza, pode dar um control A e dar um alt e dentro também, que daí facilita, dá um salvar, e o que estava vermelho já ficou ver, laranja aqui no caso, table display, table grid, e o init, e o init, que vai fazer a releitura e vai carregar, alimentar a grid com a informação nova, muda para plano 1, e zera as variáveis usadas, tá, vamos agora para o excluir, né, vou alterar aqui, ó, botão direito, code, editar, F2, ó, na ação editar, ó, G, essa é ação, é alterar, né, se a tabela selecionada for negativa, então returne, não faça nada, se ela for maior que 0, e o gnd maior que 0, recete o ponteiro, leia a tabela, leia o campo de id, né, a primariki, com o valor que foi clicado, e que seja idêntico, retornando o verdadeiro, então mude para a camada 2, e faça um file to screen, na questão do excluir, aqui, ele vai para o evento excluir, que ele vai fazer o que? Eu dei uma mudada no código padrão, tá, então aqui foi feito assim, table select, rate, file A, rate, ficha A, igual a menos 1, então se o cara não clicou em nada, não faça nada, ele vai dar um return, então para baixo ele não vai fazer nada, caso contrário, então deseja excluir o registro, aqui eu já deixei já em 6 línguas, né, Brasil, francês, inglês, italiano, espanhol e alemão, tá, daí então se o cara der sim, né, então ele vai apagar o registro, se ele der não, que seria aqui, não, então não vai fazer nada, então ele apaga o registro, e atualiza a linha da corrente, informação lá no grid, tá, então aqui eu usei, tá, corrente ficha, first, em vez de tainit, tá, e zerei a variável global, tá, é, poderia utilizar o hdelete, poderia, tá, então vai do gosto, tá, bom, aqui nós temos a grid, tá, pontente dela aponta para a rádio file A, tá, aqui eu posso colocar para ele, o ID, tá, apontando para a tabela, e o ID, né, automático, que seria a, o story ID, né, aqui o browser vai estar ordenado usando o ID, tá, nessa coluna aqui, então foi colocado ID em todos, e o link tá apontando para o campo do ID, tá, os outros campos serão criados automaticamente, quando você utilizar esse rádio, tá, vou dar OK, na camada 2, aqui nós temos um super control, tá, o super control tá aqui em creative, e aqui temos super control, tá, botão direito no super control, bom, note que aqui em geral, né, o nome dele é scfish, tá, e ele diz que dentro dele tem um EDT, aqui em UI, tá visível, tá habilitado, aqui em rádio, foi colocado o file query, isso aqui é importante, e aqui, e aqui, rádio file A, e o ID, isso vai fazer o que? O super control vai usar essa informação que tá aqui, para plotar os outros campos da tua tabela, tá, então ele vai vindo e colocando um abaixo do outro, a partir dessa instrução aqui, tá, aqui não tem mais nada, aqui é padrão, tá, ok, aqui temos o campo, então direito, description, tá, podemos pôr só ID, né, se a gente quiser achar aqui, fica mais interessante, os outros campos vão vir com o nome que se colocou lá em name, lá na table, lá na análise, tá, então ele vai ser alimentado lendo os campos do que você colocou na sua table, tá, isso aqui eu já quero que venha ID, o link, tá lá, rádio, ficha A, ID, rádio, ficha A, certo, então tá certinho, os outros demais campos, né, ele vai vindo e atualizando eles, é, a partir do super control, então lá na tua rádio, na tua análise, aqui na rádio A, esse nome que eu sei deixar aqui em capture, né, aqui ó, ID, é, será utilizado essa coluna pra criar as suas colunas já com o texto que você quer que apareça pra teu usuário, na tela ou no relatório, sempre quando sai da análise, sai sincronizando, tá, tem que fazer esse procedimento aqui, dá um check-in, se tiver no OSM, e comita o que você fez de alteração, tá, Adriano, agora como que eu compilo essa, esse rádio pra eu poder utilizar, então, nós temos aqui mais outras telas, né, aqui o rádio file B, né, olha, já vem aqui com o combo, né, ele já vem aqui com o ID relacional, a camada 1 é muito parecida com a rádio file A, se puder aparecer mais a coluna do B, no rádio file C, ele daí tem a terceira coluna A, B, C, né, e no rádio file D, ele tem as quatro colunas, A, B, C, D, certo? É, então, no caso, nós fizemos aqui a table detail, né, então, nós temos uma grid aqui em cima, e aqui nós temos os campos dessa grid, a mesma tela, numa camada só, não tem camada 2, tá, tá, então, aqui você dá incluir e excluir, e aqui você dá o editar pra alterar o campo, e aqui cancelar e fechar, aqui em detail, table ao inverso, nós temos os campos em cima e a grid embaixo, tá, e temos o table A com o table B, né, então, aqui nós temos na camada 1, o table A relacionado a table B, e aqui tem um divisor, um split, né, um split, separador, que daí você, quando compila, pode subir ou descer essa divisão, né, esticar, né, aqui, nessa tela, na parte de code, ele tem esse filtro, que ao clicar, ele filtra, eu tô na table de cima, na A, certo? Então, ele vai fazer um filter da tabela B, pegando o relacionamento com a A, né, e aqui o campo da A, apontando pro ID da A, e dando um table refresh, né, um table display, tá, init, né, que vai atualizar o que ocorre na tabela de baixo, então, o código de filtragem tá aqui, na tabela de baixo, não tem nada, né, ó, limpinha, não tem nada de programação, então, a tabela PIE, filtra o que vai exibir na tabela filha, tá, daí, aqui, a parte da programação, muito similar ao que a gente viu, tá, acho que, só pra ver, o código aqui, tá, então, ele vai mudar pra camada 2, então, aqui na camada 2, vai ter os campos da tabela 2, note que, aqui, o, a porcentagem que tá em cima, por 70, aqui, nós temos os pontos vermelhos, aqui, do Super Control, que ele vai plotar, um pouquinho, fora da tela, tá vendo? Então, esses pontos, é, eu posso esticar, e isso vai gerar uma barra de rolagem, se eu colocar eles, é, no mesmo nível, ó, a barra de rolagem some, e se eu puxar esse nozinho vermelho, a barra de rolagem aparece, tá, é, eu posso fazer com que os campos pulem, é, usando o Enter, então, aqui, botando direito, Description, e aqui, em UI, Detail, aqui, temos, então, o Super Control, que vai fazer a plotagem dos campos, tá, na camada 3, daí, seria referente a tabela de baixo, a tabela B, tá, então, é, de acordo com a programação que tem aqui nos botões, ele vai pra camada 3, ó, camada 3, beleza? Bom, então, agora, vamos compilar o, o projeto, RAD, tá, vamos dar um Save All, um Close All, sem fechar o projeto, vamos comentar, e agora, vamos compilar o RAD, pra poder utilizar ele, então, clicou aqui, aqui, você coloca o nome do RAD, aqui, uma descrição, aqui, outra descrição mais completa, né, sobre o RAD, né, pode colocar várias linhas aqui de texto, né, este RAD, permite criar em uma só tela, o Table e o Grid, tá, aqui, a versão, aqui, os nomes, né, você tem que marcar todos os campos, né, e aqui, você tem que colocar o nome que você quer que apareça, quando for utilizar esse RAD. Aqui, você vai colocar o ícone, que você deseja que apareça, na hora de utilizar o RAD. Coloquei o nosso logo, aqui, na questão, uma coisa que eu pulei, por costume, aqui, ó, ele vai aplicar o skin, né, aqui, no caso, ele vai, tá, em, editable, ou RAD, ele vai perguntar, se não, é o que tá definido no teu exemplo, tá, então, vai perguntar, você quer que seja editável, ou seja, rede online, ele vai fazer uma pergunta, né, e aqui, ele não pergunta nada, vai seguir o que você fez. se você quer ou não, o ponto de interrogação, na janela, o ícone, tá, que daí é esse, que a gente definiu, e ele começa a compilar, ó, compilando, e, está pronto o RAD, ele criou o arquivo, paterno, se nós entrarmos aqui em P, Configuration, RAD, paterno, clicar com o botão direito do mouse, Open Generator Diretório, vai ter aqui o arquivinho, tá, então, eu fiz um batizinho aqui, pra ir direto na, onde eu devo colar ele, então, ele, entra aqui, ó, em C, Windev, Programs, Donets, Modelos, RAD, WD, paterno, e aqui, eu dou um, Ctrl V, e substituo o arquivo, né, copiei, e colei aqui, tá, é, feito isso, quando você for fazer qualquer tela, né, botão direito, Neo, né, mudar aqui de RAD Simple, você vai ver que tem aqui o teu, RAD paterno, RAD, Table, conforme, by Boller, e daí, ele vai aparecer os modelos, aqueles nomes que você definiu, ao compilar, vão estar aqui, pra você utilizar, certo, tá, vamos dar um salvar, e vamos usar esse, esse RAD paterno, num projeto, agora, né, check-in, tá, vou pegar aqui, esse projeto aqui, então, a utilização dos nomes, das tabelas, que tem na análise, do RAD paterno, são trocados, pelas, é, pelos nomes, que tem, na sua análise, então, você tem lá, tuas tabelas, e você quer, que seja trocado, os nomes, né, pelo que, você programou lá, então, pra, quando você for, utilizar o teu template, né, teu RAD, né, novo, então, você vem aqui, em new, window, muda, pra, RAD, table, conforme, ou o nome, que você achou melhor, e escolhe, o que você, acha interessante, aqui é, pra tabelas, do tipo, A, B, Né, telas, tabelas, B, C e D, aqui, no caso, table com detalhe, detalhe com table, e, uma tela com o table, e, o, outro table, relacionado, com o H filter, né, então, eu vou pegar essa aqui, né, table conforme, de uma tabela simples, e vou dar um OK, eu vou escolher, uma dessas telas, né, tipo a config, e vou dar, avançar, os campos, que tem na config, então, o RAD, ele interpreta, né, os campos, que tem na sua tabela, aparecendo aqui, as informações, e não mais, daquela tabela RAD, Fischer A, daí, aqui, temos, os campos, que, são de busca, os campos que vão ter dados, né, no form, e, aqui, ele pergunta, se é editável, RAD ONG, eu vou deixar, RAD ONG, tá, e, aqui, eu vou colocar um nome, pra, pra gente, identificar, o, o que foi gerado, então, ficou table, form, exemplo, e, eu vou dar um finish, então, ele vai interpretar, toda aquela, aquela programação, que a gente fez, e, vai fazer um replace, né, pelos campos, que tem na tabela config, que estou utilizando, como exemplo, ó, ok, terminando de gerar, já gerou aqui o arquivinho, table, form, exemplo, terminando de gerar, vamos versionar, vamos ver o que tem na página 1, na página 1, tem a grid, tá, podemos mudar, o estilo da grid, calestradinha, assim, ajustar ela, pra que caiba na tela, beleza, é, a programação, que tem aqui, ao abrir a janela, code, você vai ver, que manteve, tá, aqui, ó, table form, e aquele nome, rádio, fischer, ó, virou exemplo, que é o nome que eu dei, aqui, temos o abrir, botão direito, f2, aqui, ele, como eu troquei o nome, não usei o nome da tabela, então, aqui ele ficou vermelho, mas aqui é só colocar o exemplo, pronto, resolvido, tá, se eu tivesse mantido, é, aqui eu já tinha, já, até lá, table form config, então, ia dar erro, tá, então, aqui, né, ele vai fazer o indirection, vai dizer que é falso, que o plano, que é pra abrir a janela, é o 1, né, aqui, ao fechar a janela, ele vai retornar true, tá, então, se caso você fazia h, if open, a janela, é, 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 true, então, ele vai retornar, que foi fechada, e daí vai executar algum código, tá, isso é muito bom, quando você faz esse tipo de código assim, ó, if open, a janela, né, vou colocar, exemplo aqui, for, igual a true, então, esse true que ele tá esperando, aqui, né, esse true que tá esperando aqui, ele vem dessa linha aqui, ao fechar, então, se a janela foi fechada, fechada, então, faça alguma coisa, tá, então, nesse tipo de, de procedimento, ele abre a janela, e quando for fechada, ele vai retornar um verdadeiro, e daí vai fazer, o que tiver dentro do if, tá, aqui no caso, se fechar uma shield e window, né, uma janela menor, ele também vai retornar, verdadeiro, é, ok, daí aqui no botão, incluir, code, incluir, F2, ó, tudo certinho, ele trocou esse nome, que tava lá, hat, falha, para tconfig, né, fez certinho, aqui, no alterar, code, editar, F2, ó, ele trocou, o nome, pelo table grid, aqui, fez o reset, fez a troca, fez a troca, com o id, ou seja, fez certo também, o excluir, vamos ver se tá ok, excluir, então, ele fez, a exclusão, e a atualização da tela, na parte do form, botão direito, code, aqui, nós fizemos, o, a mesma questão, lá da, do grupo, né, ativo, inativo, vou selecionar registro, nota então, que você não teve, serviço, de escrever tudo isso aqui, né, já tá tudo feito, né, principal, e o que você adicionar, a mais, lá no, no, no rádio paterne, vai, é, completar o código aqui, então, o que vai ter de programação, é o que você definir, tá, certo, então, aqui no, no incluir, aqui a programação, no gravar, fez certinho, não fechar, também, não excluir, também, não editar, também, ao abrir, e ação editar, que é o clique do mouse, pra não ter duas vezes o mesmo código, então, foi feito dessa forma, tá, então, a utilização, né, do rádio paterne, table form, é, muito bacana, ou seja, uma só tela, você tem, duas telas, né, uma na camada 1, e outra na camada 2, né, e nota, já veio, já com o nomezinho aqui embaixo, ó, camada grid, table grid, e camada form, tá, que é a camada 0, né, então, digamos que eu queira colocar, esse objeto aqui, na camada 0, né, então, eu posso pôr, né, vamos colocar aqui, só, uma corzinha, e daí, aqui, botão direito, associado a plano, 0, daí, todas as camadas vão ter, então, aqui na camada 0, na camada 1, na camada 2, né, beleza, então, ele funciona muito parecido com os planos do AutoCAD, tá, isso facilita em muito o desenvolvimento, né, com uma só tela, rapidinho, você já criou, já, já usou, né, então, é bem bacana, espero que tenham gostado da aula, sobre Table Grid, precisando adquirir os produtos da PCSoft, entre em contato conosco, tá, o nosso telefone, é esse aqui, 5541-999-491820, e nosso e-mail, adrianobuller, arroba gmail.com, tá, é, meu muito obrigado, e, qualquer coisa, entre em contato conosco, um forte abraço, e sucesso a todos. Obrigado.